Tudo o que você faz, um dia volta pra você. Tudo o que você faz, um dia volta pra você. Se você fizer o mal, com o mal mais tarde, você vai ter de viver. Não entregue o seu ódio, sua crise injustiável. Eliminários vão me atingir, o que interessa é o final. E não me venha com problemas, se tá sozinho no seu mal. E não me venha com problemas, se tá sozinho no seu mal. Minha boa vontade se soltou. Os aborígenes na Austrália, com o bumerangue vão caçar. O bumerangue vai e volta e só fica quando consegue acertar. E eu sou como um bumerangue, quando eu acerto é pra matar. E eu sou como um bumerangue, tudo vai voltar. E a ferida que você me fez, é em você que vai sangrar. Eu tenho cicatrizes, mas eu não me importo não. Melhor do que a sua vida, é verdade. Eu tenho cicatrizes, mas eu não me importo não. Eu tenho cicatrizes, mas eu não me importo não. Eu tenho cicatrizes, mas eu não me importo não. Eu tenho cicatrizes, mas eu não me importo não. Eu tenho cicatrizes, mas eu não me importo não. Eu tenho cicatrizes, mas eu não me importo não. Eu tenho cicatrizes, mas eu não me importo não. Eu tenho cicatrizes, mas eu não me importo não. Eu tenho cicatrizes, mas eu não me importo não. Eu tenho cicatrizes, mas eu não me importo não. Eu tenho cicatrizes, mas eu não me importo não. Eu tenho cicatrizes, mas eu não me importo não.